Olá, queridos amigos, boa noite. Talvez você vai estar assistindo de manhã ou à tarde, mas aqui é boa noite porque já são mais de nove horas e nós continuamos avançando nas gravações. É porque eu vou estar fora agora fazendo uma viagem para Bolívia e talvez, quando vocês forem ver esses vídeos, talvez eu já tenha até voltado da Bolívia. Então, estamos tendo que adiantar o material para o Rafa ter conteúdo para estar liberando no canal. No nosso último encontro, estudamos um empolgante capítulo 5, um capítulo fabuloso, interessante que até mesmo ao início do vídeo, não sei se vai ser retirado na edição, mas eu falei que nem mesmo eu entendo por que que a irmã White fala em testemunhos para a igreja. Na página, qual página, crianças? 2, 6, 7, 8. 2, 6, 7, perdão. 2, 6, 7. Não é isso, Vivian? 2, 6, 7? Confere nas suas notas do capítulo 5. 2, 6, 7. 2, 6, 7. Então, associação. 2, 6, 7. Testemunho, volume 9. Ali a irmã White fala que, para aqueles que querem ser obreiros nos últimos dias, o capítulo 5, de maneira especial, seria de relevante importância. E mesmo eu, muitas vezes, não consegui entender bem, porque parece um capítulo simples, né? Mas, de fato, é um grande capítulo. Ele lança a introdução final para o capítulo 6 e o capítulo 8, verso 1, onde fala sobre o último selo, né? E hoje nós vamos avançar para os selos. Os selos são assuntos, na verdade, bem pouco debatidos, né? Tenta pensar aí, qual foi a última vez que você ouviu na igreja uma pregação sobre os selos? Eu nem me lembro, acho que eu nem nunca ouvi. Porque são, realmente, os selos e as trombetas são pouquíssimos explorados. O nosso objetivo hoje é cobrir o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto selo. Esses quatro primeiros selos são importantes por quê? Porque eles estão paralelos, em cronologia, às primeiras quatro igrejas. Já o quinto selo em diante, percebe-se que nós não estamos falando de períodos cronológicos, mas de eventos. Então, o quinto, o sexto e o sétimo selo, eles não marcam período, mas sim eventos importantes que aconteceriam na história. No entanto, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto selos, sim, marcam períodos de tempo definidos. Vamos lá para o capítulo 6, verso 1, sem mais delonga. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, o primeiro, olhei e ouvi um dos quatro animais, que sabemos que são anjos, serafins, que diziam como voz de trovão. João, vem e vê. Então, Jesus foi achado digno e agora ele vai abrir o primeiro selo. Verso 2, olhei e eis aqui um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. E o capítulo 5, verso 5 diz, Eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir. Então, este homem, este personagem, melhor dito, que cavalga este cavalo branco é o próprio Jesus, que saiu vitorioso para vencer. Este cavalo branco cobre o mesmo tempo cronológico da primeira igreja, a igreja de Éfeso, que vai do ano 31 até o ano 100. E em profecia, Gabriel, você se lembra quando a gente estudou o que representa um cavalo em profecia? Você se recorda? Eu quero enfatizar para você não esquecer mais. Você se recorda o que representa um cavalo em profecia? Eu não vou perguntar aos adultos, porque certamente eles se recordam. Mas nós vamos ver textos, nós vamos ver textos, Gabriel. Então, agora se concentra comigo, tá? Nós vamos ver textos, eu quero que você me ajude a identificar o que representa profeticamente cavalo nas Escrituras. Nós já sabemos que quem está montado nesse cavalo? Jesus. Então, Jesus tem um cavalo, e ele monta nesse cavalo e sai a cavalgar, vitorioso para vencer. Vamos para o Antigo Testamento, de onde temos essa linguagem extraída. Zacarias, capítulo... Vamos no capítulo 6, primeiro. Vamos ver vários textos em Zacarias. Zacarias é o apocalipse do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 6. Todos estão lá? Zacarias 6, verso 1. E outra vez levantei os meus olhos e eis que vi quatro carros saindo dentre dois montes. E estes montes eram montes de bronze. O primeiro carro era de cavalos vermelhos. O segundo carro tinha cavalos pretos. O terceiro carro, cavalos brancos. E o quarto carro, cavalos amarelos. Interessante que lá em Apocalipse, o primeiro selo, qual cavalo? Branco. O segundo selo, cavalo vermelho. O terceiro selo, cavalo preto. E o quarto selo, amarelo. Então são os mesmos cavalos que estão presentes aqui. Perceberam pelas cores? No entanto, existem algumas questões aqui a serem avaliadas. Nós não vamos entrar nesse mérito, mas por mais que a linguagem de Apocalipse esteja semelhante à linguagem de Zacarias 6, não são os mesmos cavalos. Por mais que as cores sejam idênticas. Mas nós estamos falando aqui de assuntos semelhantes. Olhem Zacarias 10 agora. Vamos avançar para interpretar o que seria o cavalo. Zacarias 10, versículo 3. Deus iria fazer de Judá o quê? O seu majestoso cavalo na peleja. Então, Gabriel, por esse texto você já consegue identificar o que representa cavalo? O texto diz, com atenção, e o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e fará deles, da casa de Judá, o seu majestoso cavalo na batalha. Então, o que representa o cavalo? A casa de Judá. E Judá era o quê? A igreja de Deus. Então, o que representa em profecia o cavalo? A igreja de Deus. Memorizaram? Então, vamos ver agora outros textos. Para corroborar. Sabe o que significa a palavra corroborar? Palavra bonita, né? Colaborar. Com essa ideia. Isaías 63. Isaías, capítulo 63. Isaías, capítulo 63, versículo 12. Diz assim, Isaías 63, 12. O verso 11 vai falar que Moisés abriu o mar vermelho, etc. E o verso 12 fala, Aquele cujo braço glorioso, ele fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, para fazer para si um nome eterno, aquele que os guiou, o povo de Israel, pelos abismos, como o cavalo pelo deserto. Então, novamente, esse texto lança a ideia de que Israel era um cavalo. Olhem em Zacarias, capítulo 9. Zacarias 9, versículo 13 e 14. Zacarias 9, verso 13 e 14. Porque curvei a Judá para mim e enchi com Enfraim o arco. E o que aquele cavaleiro lá do Apocalipse tinha na sua mão? Um arco. Suscitei os teus filhos, ó Sião. Suscitarei os teus filhos, ó Sião. Contra os teus filhos, ó Grécia. E portiei, ó Sião, com a espada de um poderoso. Verso 14. E o Senhor será visto sobre ele, sobre o seu povo, e as suas flechas, lembram que aquele moço do Apocalipse também tem flechas, sairão como relâmpago. Então, percebam que Deus foi visto estando em cima de quem? Do seu povo. Se ele está em cima, ele está cavalgando sobre o seu povo. Olhem ainda Salmo 45. Salmo 45. Só para ficar clara, a ideia é que cavalo é o povo. Salmo 45. Salmo 45, versículo 3. Diz assim. Singe a tua espada, a coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, e neste teu resplendor, cavalga prosperamente por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. E as tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por eles os povos caíram debaixo de ti. Então, esse texto mostra que Jesus cavalga, tem na sua mão um arco e flecha, e combate contra os inimigos usando o quê? A verdade. Usando a verdade. Olhem Apocalipse 19, verso 11. Jesus lá estava, em Salmo 45, estava montado, cavalgando, ele tinha um arco, flechas e pelejava com a verdade. Apocalipse 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis o quê? Um cavalo branco. E o que estava sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro. Por que que ele peleja com a verdade? Porque ele é verdadeiro. E qual cavalo ele está montado? Um cavalo branco. Um cavalo branco. Verso 21, do capítulo 19. E os demais foram mortos com a espada que saiu da sua boca, que saiu da boca daquele que estava sentado sobre o cavalo branco, e todas as aves do céu se partaram das suas carnes. Ok. Então, Jesus quando volta, ele vem montado num cavalo. E qual é a cor desse cavalo? O branco representa o quê na Bíblia? Pureza. Um texto para provar isso. Daniel 11 e Daniel 12 vai falar isso. Que os reformadores seriam purificados e embranquecidos através das provas. Então, branco é pureza. Este cavalo é branco, por quê? Porque ele era um cavalo puro. Um cavalo puro. Então, para Jesus voltar e ter um cavalo no qual ele vai cavalgar, e o texto diz que o cavalo é branco, que condição a igreja vai ter que estar? Pura. É interessante notar, agora eu trago para a gente refletir aqui, que quase todo texto apresenta-se a ideia que é necessário ter uma igreja pura e santa. Gente, eu não sei de onde saiu essa teologia que é Jesus que transforma o cavalo na sua vinda. O cavalo pode estar podre, igual o cavalo que estava outro dia, que eu vi morto ali embaixo, que Jesus vai transformar. Não, a ideia bíblica sempre vai ser que Deus precisa de uma igreja pura. Senão ele não volta, ele não vai ter com o quê, ele não vai ter sobre quem cavalgar. Nós somos o cavalo de Jesus. Mas se nós somos manchados pelo pecado, naturalmente ele não vai nos usar. Então, nós estamos falando dessa primeira igreja, nesse período em que a igreja era a igreja apostólica. Existiram dificuldades? Sim, mas ela não deixou de ser uma igreja pura, uma igreja vitoriosa, mesmo tendo enfrentado dificuldades. Então, este selo representa a igreja de Éfeso, que vai do ano 31 ao ano 100. Verso 3. Vamos ler o 3 agora, o cavalo vermelho. Nós não vamos explorar muito, por quê? Porque seria redundante. Nós já fizemos uma palestra inteira só sobre a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etc. Então, se vocês quiserem comentários mais abarcantes dos selos, é só reverem as quatro igrejas iniciais. Verso 3. Este segundo cavalo representa o período da igreja de Esmirna. Vocês se recordam, por acaso, nesse período da igreja, como os cristãos foram mortos? Eles eram mutilados aos bandos como animais. Por isso que o texto diz que esse cavalo era vermelho, porque era o sangue derramado. Muito sangue foi derramado nesse período. Nos anfiteatros eram levados, Gabriel, crianças, assim como você. E eles tinham que testemunhar da sua fé, mesmo com sua vida. Agora, eu pergunto para você. Você tem agora nove. Nove? Fez nove. Você acha que você teria coragem de enfrentar os inimigos da verdade, para defender a verdade até as últimas consequências? Ou você acha que você precisa ser mais fortalecido ainda? O que você imagina? Ou você acha que você já teria coragem de enfrentar os inimigos da verdade, até mesmo com a própria vida? O que você pensa? Você acha que teria? Amém! E a gente não sabe, talvez teria mesmo, né? Às vezes a gente tem valentes em casa e não sabe, porque não fala que a oportunidade faz o ladrão? Mas a oportunidade também faz crianças de valor, né? Mas naquela época, Aninha, nesse período do cavalo vermelho, que é o período de igreja de Esmirna, os cristãos eram destruídos como animais. Eram construídos anfriteatros e ali eles eram lançados as feras. Mas agora tem uma parte da história, que eu vou até comprar o livro, Rafa, que eu acho interessante, que tem um historiador que trabalhou com documentos antigos, que diz que muitos leões, quando entravam na arena, se deitavam e não atacavam as pessoas. Muitas histórias têm. Porque geralmente a gente estuda uma parte, por isso que sempre é bom não estudar de maneira unilateral. É claro que muitas pessoas eram destruídas, mas existiram muitos casos de leões que davam a volta em torno da pessoa, voltavam ou deitavam e não faziam nada com as pessoas. Não faziam nada. Como Daniel, as bocas dos leões eram fechadas. Eu até peguei o título, Milagres do Coliseu, é o título do livro. Muitos animais, cachorros, animais ferozes que eram soltos para devorar as pessoas, muitos não faziam nada. Então esse foi o período da igreja de Esmirna, um período em que muito sangue foi derramado. Mas a fala daqueles que eram expostos a esse perigo era a fala de Paulo. E muitos citavam esse texto aqui que eu vou ler para vocês, nos anfiteatros. Muitos citavam esse texto aqui. Talvez fosse bom confiarmos ele à memória. Romanos capítulo 13, perdão, Romanos 8. Esse texto aqui era citado nos anfiteatros. Versículo 35. Diz assim, Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Como está escrito? Por amor de Cristo, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas mudas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Essas palavras eram ditas nos anfiteatros, enquanto as suas vidas eram ceifadas. Então esse foi o período da igreja de Esmirna. Terceiro selo, verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, Vem e vê. Olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha balanças enganosas em sua mão. Ouvi uma voz do meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro e três medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique-se o azeite e o vinho. Esta voz aqui que ouviram do meio do trono era a voz de quem? Era a voz de Jesus. Então ele se pronuncia aqui. O cavalo negro, tendo balanças enganosas nas mãos, representa o período da igreja de Pérgamo. No período da igreja de Pérgamo, existiu aquela experiência da igreja começar a se unir com o Estado, conversão de Constantino, etc. E houve uma múltipla transigência entre o cristianismo e o paganismo. Nós até vimos que ali foi citado dois personagens na igreja de Pérgamo. Alguém se lembra quais foram os dois personagens? A igreja de Pérgamo. Dois personagens? Balaque e Balaão. E aí a igreja de Tiatira, o cavalo amarelo, foi citado de Isabel. Então nós vimos ali que esses dois personagens representam quem? Balaque e Balaão. Representam a igreja e o Estado. Então nesse período do cavalo negro, nós vemos isso acontecer. É quando a verdade começou a ser exposta. E houve a manipulação da palavra de Deus. Então o terceiro selo está paralelo à terceira igreja, que foi do ano 313 até o ano 538. Houve uma manipulação da palavra de Deus. E o quarto selo, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis aqui um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia. E foi lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com a espada, com o fome, com a mortandade e com as feras da terra. Esta igreja, este selo está paralelo à quarta igreja, a igreja de Tiatira. Aí sim o período em que Jezabel atuou. O cavalo amarelo é sem vida, porque nesse período a igreja estava morta. Pálido, né? Até melhor a tradução, pálido. King James, né? A nossa Bíblia é legada a ser King James. Então esse cavalo era pálido, amarelo, estava morto. É um período em que a igreja mergulhou em plena apostasia e tornou-se o papado. E aí se você quiser saber mais amplamente o que aconteceu nesse período, basta você checar a quarta igreja, a igreja de Tiatira, porque senão vai ser até redundante. Eu repetiria as mesmas coisas aqui. Mas o que vale ressaltar é que nesse período foi usada a mortandade, a fome e as feras da terra. Interessante que esse texto foi extraído aqui de Ezequiel 14, onde nós temos uma profecia para o tempo do fim. Olhem aí, Ezequiel 14. Quero fazer menção só a esse detalhe do quarto selo. Ezequiel 14, versículo 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto ao mais se eu enviar os meus quatro juízos juntos, a espada, a fome, a peste e as feras da terra. Interessante que quando a irmã, quando a Bíblia menciona aqui o quarto selo e a linguagem do quarto selo é extraída deste capítulo de Ezequiel, que é uma aplicação para o tempo do fim, naturalmente quais elementos então no tempo do fim vão ser usados para destruir os santos? A fome, a peste, a mortandade e as feras da terra. Esses quatro juízos, esses quatro elementos vão assolar a humanidade nos últimos dias. Fome, peste, mortandades e as feras da terra. Então existe uma analogia dessa ideia com o tempo do fim. Então esta aqui, estes são os quatro selos. Eu quero voltar a falar neles no futuro, então não vou expandir mais além do que já foi dito aqui. São ideias simples, vocês quiserem ampliar essas ideias, vocês podem ver as igrejas, porque vai ser uma ampliação. No entanto, as igrejas vão ter uma apresentação mais eclesiológica e aqui apresentam em outro prisma, um prisma mais social e econômico. E as sete trombetas uma apresentação mais militar, mais civil. Então espero que vocês tenham compreendido, não quero agregar mais detalhes, mas vocês podem ler, por exemplo, Grande Conflito, página 42, página 58, para um comentário do terceiro selo. No terceiro selo vocês podem também estudar o capítulo 8 de Amós, que vai ter ali muita coisa relacionada a balanças enganosas também, mas vou deixar isso como uma tarefa de casa para vocês. No mais, agradecemos pela oportunidade que uma vez mais vocês nos concederam de estar no lar de vocês e que Jesus possa continuar abençoando. E não esqueçam, acionam o sininho e, por favor, compartilhem os nossos vídeos. Amém. 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 Amém.